Já adianto, antes de mais nada, que ter me pedido para fazer texto de votos foi um grande erro. Porque conforme já sabes, não consigo nem falar pouco, muito menos falar de coração sem chorar. Mas prometo que darei meu melhor, ok? Porque particularmente acho uma tarefa quase que impossível. Tentar explicar a todos aqui sobre como é nos amar. Uma coisa que só nós sabemos que existe e é tão grande aqui dentro. Então em vez disso posso te explicar o que é te amar. Te amar, meu amor, é ressignificar tudo. É fazer todo o esforço, a qualquer momento valer a pena, só para te fazer feliz. Ou quando isso não é possível, te consolar e te dizer vai dar tudo certo. Agradeço ao meu bom Deus, tua presença na minha vida. Agradeço ao nosso sólido lar e também agradeço a todo o futuro que ele me permitirá viver ao teu lado com frutos dos quais sejamos felizes e muito orgulhosos de ter. E a você mais uma vez obrigada, obrigada por hoje, mas também por todos os outros mil novecentos e quarenta e nove dias de união que já se passaram. Obrigada pelos dias felizes, pelas risadas, mas te agradeço mais ainda, meu amor, por aqueles dias que tiveste. Tudo pra ir embora e mesmo assim escolheres ficar do meu lado. Te amo. Te amo. Tô morrendo de saudade de vocês três. Marcela, meu amor, juro perante ao Senhor lapidar todos os dias o nosso amor, nutrir nosso relacionamento com boas energias, manter nosso lar em harmonia, que a nossa casa seja repleta de luz e bênção. Espero tê-la ao meu lado como minha mulher, amiga e companheira, nos momentos de alegrias e também de dificuldades. Já nos conhecemos há algum tempo. Passamos por muitas batalhas juntos. Crescemos juntos, sempre tirando o melhor desses ensinamentos. E continuaremos a crescer, agora unidos em matrimônio. Me alegro em tê-la ao meu lado. Te amo, te quero bem e desejo a nós todos a felicidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí